Música Os servidores técnicos administrativos em educação irão paralisar suas atividades nos dias 7, 8 e 9 de abril. A decisão foi tomada em assembleia da Associação dos Servidores da UFSM realizada no dia 26 de março. Eu estou aqui com a loiva que é coordenadora da ASSUFISM. Eu queria saber quais são os motivos que estão levando vocês a essa paralisação. Bom, acho importante colocar que essa chamada das atividades 72 horas, ela foi uma decisão em instância de reunião ampliada no conjunto de servidores federais. A FASUBRA já havia no dia 3 de março tirado uma paralisação com a sua pauta mais específica do século administrativo e depois acabou aprovando essa reunião ampliada juntamente com os servidores públicos federais, onde nós tiramos aí uma pauta mais unificada, onde está não só as questões salariais, a questão de reajuste salarial, que a gente já está aí com o índice já indicado pelo DIESE de mais 27% de perdas salariais, mas também pautas políticas, por exemplo, a questão da educação, todo esse debate dos cortes no orçamento aí, isso vem comprometer a própria qualidade, a própria questão da própria extensão que tem de custo dentro das universidades, é um foco. O debate também em relação à própria saúde, a EBSEC, infelizmente nós temos isso na nossa porta, isso traz um problema também para a questão da saúde. Então, e logicamente a pauta específica da federação, que ela se soma juntamente no conjunto dos servidores públicos federais, que é a luta lá pelo aprimoramento da nossa carreira, que já tem 10 anos, e até então nós ainda continuamos tentando avançar nas negociações anteriores, que houveram promessas que a gente não tem totalmente cumprido essas reivindicações. Então, essa é a chamada para a categoria se somar à luta, essas atividades, várias atividades que nós estamos fazendo, por exemplo, o debate da própria questão da Estatuinte, que é uma pauta interna dentro da universidade, que nós estamos aí debatendo, que vai debater qual é o modelo de educação, que tipo de qualidade nós queremos, também vai estar na pauta, e a especificidade, então, da pauta salarial. E qual que é a programação que vocês têm para esses três dias de paralisação? Bom, nós, a partir do dia 7, então, que inicia essas 72 horas, então, às 7 horas da manhã, nós vamos estar lá com um lonão, na entrada da universidade, ali próximo ao arco, onde nós vamos ter, primeiro, uma panfletiação, falando da pauta, comunicando para a comunidade interna que está, tem os estudantes, os docentes, que acabaram tirando apenas no dia 8, e chamando para as outras atividades, debates sobre a Estatuinte, sobre a questão da própria EBSER, que ainda é um debate que, embora tenha sido aprovado a EBSER, tem desdobramentos, em nosso entender, prejudicial à questão da saúde, a própria jornada de trabalho dos turnos contínuos, a própria, sobre a questão da educação também, sobre os CORS, sobre a conjuntura nacional, que está colocando aí, com restrições sérias, orçamentares, que compromete as atividades, não só da nossa universidade, mas do país inteiro, e, logicamente, aí, afinar a pauta salarial e as questões específicas da nossa carreira. Questões de aposentado, que está aí, a própria questão de qualificação, e uma série de coisas que ainda, infelizmente, nós não tivemos resolvido nesses 10 anos de negociação em termos de carreira. Mais informações podem ser encontradas no site da Associação dos Servidores da UFSM.